E aí galera, beleza aqui, o Guilherme Chato aqui para a Margem, um vídeo de hoje, galera, mais um vídeo aqui de hoje, só que o Champions, com a nossa série aqui do Alto. Então bora galera, aqui no fim de hoje a gente vai começar aqui, essa outra Série B aqui né galera, que a gente quase foi rebaixado, mas a gente não foi, então nessa próxima Série B vamos ter aqui ó, é, ó, falar a todos que vão estar aqui na Série B né. Então bora galera, que nosso primeiro oponente é o Remo, fora de caça né, pô, é fora de caça, é fora de caça, mas mesmo assim cara, é o Remo, pô, não desmerecendo o Remo né, mas dá pra gente ganhar, dá pra gente ganhar, 10 minutos de jogo, chance do Remo. Boa goleirão, vamos? Poxa, a gente já percebeu que na última temporada, é, pô, cada pontinho ajuda, é, porque a gente quase caiu né, então fez sentido né, cada pontinho ajuda. Então tomara que a gente consiga uma vitória aqui ó, logo, ó, 41 minutos de jogo, chance nossa, bora. Ó, chuta aqui é gol, gol do Alto, gol do André, crime galera, vamos, 1 a 0, roubamos um gol aí do adversário com o crime. Ó, 46 minutos de jogo, chance deles. Boa, tira a saga, caraca, pô. Agora segundo tempo, 1 a 0 por enquanto hein, temos que segurar o placar ou ampliar né, mas, ó, 56 minutos de jogo. A gente já ia falar, ah, mas ampliar é difícil, mas, ó, 56 minutos de jogo, chance nossa hein. Ó, chuta é gol, gol do Alto, gol do Simões galera, 2 a 0, o que é muito bom. Nossa cara, a gente vai estrear com vitória mesmo né, ó, 70 minutos de jogo, outra chance do Alto, gente. Temporada já começa boa hein, temporada que eu digo que na Série B né, que na Copa do Nordeste a gente conseguiu avançar bem né, também. E é outro gol do Alto, outro gol do crime galera, 3 a 0. Vamos que vamos Altos, vamos. 78 minutos de jogo, chance do Remo e gol, gol do Remo, gol do Tocantins. Tá no estado errado né, Tocantins, mas vai ser o que. E hoje 81 é outra chance do Remo, do Remo não, do Alto já gol. Gol do Alto, gol do Madureira, gol de falta galera, vamos 4 a 1, já virou goleado isso daí. E é isso galera, acaba o jogo 4 a 1 pro Alto, fora de caça. A gente estreia muito bem, ficando como líder e tacando o Remo quase pra zona de rebaixamento hein. Nossa, zona de rebaixamento não, quase como lanterna né, que é a noção de rebaixamento Remo e Atá. E é muito bom isso galera, porque a gente já começa com 3 pontos no campeonato né, pô é muito bom. Mas bora, jogo agora dentro de caça contra o Guarani, vamos lutar aí pra conseguir a vitória nesse jogo aí. Deixa eu botar aqui mesmo, um pouco mais pra cima. Pronto. Vamos galera, vamos, vamos time. Já deu 40 minutos de jogo de nada. Eita, 41 minutos de jogo de chance do Alto, vamos. Chutou que é gol. Gol do Alto chegou no Madureira galera. 1 a 0. Começamos bem, começamos bem. Vamos segundo tempo, tentar ampliar o placar ou segurar. Segurar já tá ótimo, 1 a 0. Pô, o objetivo é continuar na Série B né, pô. Tipo, é óbvio que se a gente subir pra Série A tá bom, mas pô, com o nível do time a gente é rebaixado facilmente. Então, o objetivo é continuar na Série B. Ó, a chance do Guarani. Boa. Não, gol. Gol do Guarani, gol do Pablo. Pablo? Será que é o Pablo que tá no São Paulo? Não, não pode ser. 89 minutos de jogo de chance. Nossa, vamos Altos. Cruzou. Pegou. Chutou. Gol do Alto chegou no Crime galera. O Crime já começa muito bem essa temporada e acaba o jogo 2x1. Outra vitória do Altos. Eu não acredito galera. Nossa, como? Não sei. Eu não sei. Mas é isso né galera, outra vitória aí. Nosso time já tá com uma estrela e meia, o que é melhor do que na última temporada né. Na última temporada a gente tava só com uma. E agora é uma estrela e meia. Tá, continua ruim. Continua ruim. Mas é bem melhor. Então vamos. Vamos jogar fora de caça contra o Botafogo. Ah, esse jogo sim é tenso. Um minuto de jogo de chance do Botafogo. Boa, tira a saga. Isso sim. Vamos. Pô, sério. A gente empata esse jogo. Eu tô muito feliz. Doze minutos de jogo e a leção. Pô, se quem selecionou aí foi eu. Deixa eu ver aqui que é melhor. Ai, mineirinho da galera. Putz grila galera. O mineirinho da galera foi lecionado galera. F. 13 minutos de jogo e a chance do Botafogo. Chuta é gol. Gol do Botafogo e gol do Ferreira. 1x0 pra ele. E aos 14 é outra chance do Botafogo. Vamos? Não cara. Gol do Botafogo e gol do Cano. 2x0. E aos 24 é outra chance do Botafogo. Chuta é gol. Gol do Finícius. 3x0 o Botafogo. Ai, caraca. É os 33 lá. Vem mais de uma vez o Botafogo. Pra tormentar o Autos. É gol. Gol do Botafogo. Gol do Chufan. E aos 40. Olha quem vem de novo o Botafogo. E tira a saga pelo menos. É, já tá uma goleada né. Não vão piorar a situação né pô. Torcedores do Botafogo muito felizes aí nesse momento né pô. A gente precisa. Sei lá. De um milagre né pô. Não tô muito mais confiante. Só tô tentando fazer esse gol. Só pra fazer o gol né. Sei lá pô. Ai, caraca. Nem consegui. É que pô. Tentar fazer o gol sem motivação. É tenso né pô. Tá 4x0. Como é que eu. Pô, cadê a motivação? É gol. Gol do Botafogo. Gol do Pedro Castro. Eu não tava nem narrando que eu nem sabia que poderia ser gol. 5x0. Foi um segundo tempo né. 5x0 o jogo todo? Não. Só o primeiro tempo. E aos 60 lá. Fim. Botafogo mais uma vez. Tira a saga boa. Que goleada galera. Que goleada que a gente tá tomando. Isso tira todo o nosso mérito das duas primeiras rodadas. E aos 85 lá. Feio alto. Só pra fazer o golzinho de honra. Ou talvez nem isso consiga né. Quase saber. Chutou. É. Eu chutei mesmo o Ferris né. Mas. Agora sim gol. Gol do alto. Gol do Ferreira. Ferreira não. Ferreira. Sei lá. Esqueci o nome dele. Fergueiras né. Fergueiras. Quase acertei. Tomou muito 5x1. O que é um péssimo resultado. Mas pelo menos a gente continua bem. Poxa. A gente continua muito bem na tabela. Enquanto a gente é baixado. Estão com 1 ponto. A gente tá com 6. O que é muito bom. Eita bosta. Botei cara errada aí. Bora galera. Jogo agora. A gente caça contra o Cuiabá. Bora. Quarta rodada aí. Do Brasileirão. Da Série B. A gente tá indo bem até hein galera. Duas vitórias. Uma derrota. Uma goleada né. Mas. Uma derrota né. E é gol. Gol do Cuiabá. Gol do Chenilson. 1 a 0 aos 9 minutos do jogo. Só porque eu falei que a gente tava indo bem né. Certeza que foi só por isso. Só por isso. As duas primeiras rodadas foram só pra nos deixar um pouquinho felizes. Sabe. Um pouquinho. E aos 38 lá vem o Autos. Cruçou. Nossa. Que cruçamento genial. Chuta pro gol garoto. É gol do Autos. Gol do crime galera. Meu Deus do céu. Que cruçamento genial. Genial. 1 a 1 empatamos o jogo. E vamos pro segundo tempo hein galera. É tentar a firada. Ou deixar 1 a 1. É um bom resultado. Depois de uma goleada que a gente tomou 1 a 1. Não é um resultado tão ruim assim né. Vamos ao Autos. Vamos no finalzinho. Finalzinho aí. Marcar o gol. Vitória. E não né. 1 a 1. Acaba o jogo. É um bom resultado. É um bom resultado galera. Com isso a gente tá em sétimo lugar. O que é muito bom. Sério. A gente tá lutando pra subir. Com esse time. É muito estranho isso. Mas fazer o que né. Vamos. Jogo agora dentro de caça contra o CSA. E 100 minutos do jogo. Já temos chance do CSA hein. Chuto é gol. Gol do CSA. Gol do Lucão. Driblou o goleiro. Depois foi só empurrar pro gol né pô. E aos fint. Olha quem vem de novo. Olha o CSA. Driblou de novo. Chuto é gol. Gol do CSA. Gol do Gabriel. 2 a 0 aos fint. É agora já complicou né. E aos 30 lá vem o CSA. Se marcar tá com uma média de 1 minuto a cada 10. 1 minuto não. 1 gol a cada 10 minutos né. Mas não fez. E aos 32 lá vem o Autos. Vamos. Crucei. Tacou aqui. Vamos. Vamos ó. Passou por 1. Chuto é golaço. Gol do Autos. Gol do Ricardo Neto galera. Vamos. Essa é a lenda pô. Diminui um pra 2 a 1. Vamos buscar um empate né. Bastante complicado. Mas é possível. Chance dele já não. Saga. Como é que tu faz isso. Gol do CSA. Gol do Marco Túlio. 3 a 1. E aos 43 lá vem o Autos. Chuto é gol. Gol do Autos. Gol do Fabiano Gonçalves. Vamos galera. Vamos de 1 pra 3 de a 2. Ainda há esperança. Vamos pro segundo tempo então. Com esperança né. E aos 48 é chance do CSA. CSA quer tirar essa esperança. Putz. De greda é gol. Gol do CSA. Gol do Marco Túlio. 4 a 2. E aos 51 é outra chance do CSA. Boa saga. Isso aí. Só sim. Tiraram a bola. Vai ser outra derrota né. A não ser que a gente consiga um milagre aí né. Menos de 15 minutos. Ter duas chances é complicado. E aos 84 é outra do CSA. Pô tira a saga. Isso aí. Pelo menos disso. E acaba o jogo galera. 4 a 2. Pro CSA né. Tipo. Eu comemorei. Pô. Eu comemorei. Eu não comemorei a derrota né galera. Não é possível isso. Pô. Acabou o jogo. Eu fiz já assim. Por quê? Ah sei lá. Deve ser o sono isso. Com certeza o sono. Deve ser. Com certeza. Certeza. Terminamos aí galera. Com 7 pontos então. Esse vídeo. É. O povo da sonha de rebaixamento. Tem 1 com 4. Mas o resto tá com 2. E o lanterna tá com 1. Então tamo bem. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. 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 E no próximo vídeo. Teremos aí. A Copa do Brasil. Próximo. Em teoria. Porque eu. Eu acho né. Eu acho que o próximo. Vai acabar sendo um. Um experimento. Digamos assim. Não um experimento né. Mas um bagulho sem ser sério. Tá ligado? Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau.